VALENDO! VALENDO! We met Captain Falcon contra Mewtwo Que foi uma partida... O GIGAS já começou com uma boa conversão O GIGAS O KUBAS Ele pega Embaixo do stage Ele mostrou isso muito bem no último campeonato Cara, eu vejo essa partida Mesmo o Mewtwo tendo Eu acho que é doobão Mas eu vi esse tipo Muita porrada Sim, até porque o Falcon sempre Nossa, ele tentou um Mew ali E ele não foi punido Foi na maldade mesmo Bom, mas se pegasse também Tipo Ele derrotou? Eu não vi Eu não vi se ele derrotou Ele rolou um show of your moves Nossa Meu Deus Nossa Então Olha, eu acho que o KUBAS vai ficar pistola Na ultima vez Cara, ele virou o Red KUBAS Então E o Will ta maldoso Cara, o Will é um player maldoso Então Ali eu acho que se eu ta vizinho não ia dar Porque ele ia ficar off stage Eu acho que tipo É disable né? Eu não sempre confundo Não Eu acho que é o contrário Porque é sempre o contrário Enfim O role é assim que faz você ficar tonto Sei lá Sim É Eu acho que nem ia pegar, tá ligado? Eu achei que era ali Cara, o Will velho Ele ta um player muito Sim Porque velho Ele sai de combo com o Ni velho Ele cortou uns combos Velho, é demais Ele ia cortar combo com o Ni, tá ligado? Cara, essa partida aí começou com o Will espancando velho Começou sim Não, e ele ta ajudando o Tigre Nossa, foi boa Ali cobre essa opção Isso cobre muitas opções Então foi uma boa jogada do Kubaski Nossa A plataforma ali quase ajudou Eu acho que ali era mais vantajoso dar um 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 Ele ta querendo a reprise né? Sim Olha a malícia Olha a malícia Ele quer ganhar esse partido Ele quer ganhar essa partida velho Ele tá com tudo para ganhar por enquanto Olha só Ai Aaaaaaai Velho Velho Num foi a Petute mais spikeou velho Tá valendo E o chinelo canta Chinelo cantou Agora o Gigas ele dando um 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 Eu acho que no outro vídeo quem ganhou uma parte vai ganhar dinheiro, desculpa. E rolou um Show Me Your Movies, e não foi To Get Body. Foi Taunt To Body. Taunt To Body. Eu vou ficar chateado se o Cubas pegar a Lucario, sendo bem sincero. Você acha que ele pega a Lucario? Cara, eu sei que ele ta com um Mariozinho ali, mas... Eu não sei se é muita vantagem, porque o Capitão Falcão tem muito poder explosivo, ele pode matar antes do Lucario aproveitar a raid. Olha, ele virou o Edge Cubas. Cara, ele virou o Edge Cubas, velho. Olha só, nossa, ele ta malicioso. Fer de novo. Cara, esse Fer né, em baixo porcentagem comba nele mesmo e em alto porcentagem mata. Por que assim... Mas cara... Velho, tem um Stage que... Os New 2's... Gostam bastante. Mas o Cubas, por isso que eu acho que o Stage foi de novo. Olha mais um cento do Cubas. Cara, isso... A porcentagem, se eles já ta mostrando isso, cara... São tipo... Aí eu achei que ia falar uma maldade ali. Nossa, esse Nero é sensacional. Toda vez que o Cubas viu esse Nero, eu fico assim impressionado como ele não é punido. É um dos melhores players do jogo né, velho? Sim, é um golpe incrível. Não, ele ta jogando direitinho, ele ta fazendo várias conversões, combos assim. E daqui a pouco ele já deve conseguir matar o Capitão Falcon. Eu não sei se o Upthrow nessa porcentagem mata. Eu não... Falta um pouquinho pesado e é barulhilde. Então eu acho que não, mas... Então, eu sei que eu acho que o Nero é o terceiro Upthrow mais forte do jogo. Você perde pra Olimar de Charizard, se eu não me engano. Nossa... O Fer quase matou. Agora mata, com certeza, Upthrow. Nossa, ele ta... Ta buscando, ele ta tentando dar o grab. E o Will já se tocou disso. Morreu. Upthrow? Matou, com certeza. O que é o Sasquinha? Cara, ele virou o Edcubas. Cara, ele virou o Edcubas. Mas é ó... Ele começou bem. Ele tá se vingando pela última partida. Ele tá... Ele tá controlando bem o... Sim. Ele tá usando... Nossa, eu não sabia disso. Eu também não sabia disso. É, mas ele tá usando vários downkilts pra ferta. Assim, conversões boas e o Capitão Falcon... Ele não tem muito o que fazer contra isso. É, meio que... Ele tá deixando o Will sem opção, mas... Aquele esquema, né, cara? Se o Will entrar... O Falcon é sempre assim, né? Ele é explosivo. A qualquer momento, ele pode virar uma partida. É, ele é um Shard Burst, né, velho? Sim, exatamente. Ele pode estar apanhando, mas... Olha, ele vai querer o Spike. É. Ali, o Will... Ele fez um pouco isso. Ele podia ter ficado a base com uma caminha, mas... O Cubas tava comprando muito bem nesse... Shad Pair. Sim. Cara, o Will não tá conseguindo entrar, velho. Então... É, é que o Cubas tá tentando jogar bem safe. Ele sabe que ele tá com a vantagem agora. Nossa, eu desisto. E daí ele tentou uma trade ali. Tá, mas... Qualquer trade é vantajosa por Cubas. Ele tem uma Stock Lead. Nossa. Aquele... Aquele... Aquele F Smash do Will foi bem desesperado. Bom Back Air. Puniu o Roll direito. O Will tá voltando. Ele conseguiu um bom combo ali com o Grab. Cara, é um Falcon com 106%. Então... É aquela coisa. Na primeira partida rolou Downthrone. Querendo ou não. Então... Não. Se rolar um Ni ou um Spike, a partida acaba. Com certeza. O Will usa muito bem nos jabs também. Mas os jabs do Captain Falcon são... É uma ferramenta sensacional deles. É um jab também muito bom, velho. É muito bom. Ele é rápido. Ele é bem safe no escudo. Belo Fer ali no... Belo Fer. Não vai finalizar ainda? Eu acho que o Cubas tá deixando o Will voltar de graça demais. Mas... Ele... Eu acho também, cara. Mas eu acho que quando ele for punir, tá ligado? O Will não vai tá esperando. Boa. Não vai matar, não vai matar. Não vai matar. Porque o Mewtwo tá sem rage. E falando em rage, o Falcon tá com quase rage no máximo, velho. Quase bem no máximo, sim. Olha só. Ele tentou. Finalizou? Finalizou. Mas foi uma boa tentativa do Will. Porque ele tava atrás na partida. 69. 69. A porcentagem chana. É o chanado, cara. É o Sayajin. Nossa. O pessoal tá quebrando tudo aqui. E agora? Melhor de 3. O Cubas voltou pro Mewtwo dele, normal. Cara, ele perdeu os poderes de Edna's dele. Então eu não sei se... Mas essa partida ele jogou mais calmo. Um pouco assim. Aí ele conseguiu uma lida, administrou ela. Ele não jogou Burst, assim. Nossa, tá rolando sal aqui. Muito sal. Caramba. Põe um salzinho ali, né? Mas... Em qual PSG que não rola sal? Smash sempre tem sal. Smash, cara. Mas aí, Game 3 aí... Game 3. Final Destination, uma fase... Um título de fase sutil pra esse set, né? Então... Cara... Nessa... O Mewtwo não vai ter as plataformas pra... Fugir, tá ligado? Eu acho que teria matado. Ele teria matado. Possivelmente. Cara, o Dalar do Mewtwo é uma porrada muito forte, pra ligar. Eu acho que é tipo... O Equipo Alente do Marcos, tá ligado? Ou o Pelé, não sei. Pelé é o Backyard Luke. Cara, mas eu acho que o Will vai ter mais... É... Chance de... Não se mata, Cubas. Gente, tá ligado. Nossa, invertido. Provavelmente pegou de AI errado e ele quase morreu. Nossa, mais um... Ixi... Eu acho que o Cubans tá pistola agora, hein? Nossa, ele começou... O sorrisinho dele ali. Tipo, nossa, eu vou bater tanto nesse motorista aposentado que... Meu Deus, não sei. Pois é. E o Will tá indo com tudo. Ele sem medo de usar um F-Smash. Eu não acho que eu vou usar um no neutro, mas... Funcionou, né? Com certeza não é uma opção. Mas se funciona, o que eu vou falar? Exatamente, né? Eu tô aqui... Nossa... Não, isso é uma coisa que o Will faz muito bem. Ele beita muito bem com o Capitão Falcon. Ele dá o APR e fica esperando. Acho que nem sempre ele consegue punir direito, mas... Ele... Ele não vai direto pras conversões, né? Ele espera, ele tenta beitar. Isso é uma coisa boa. Agora é uma situação incompleta... É... Que... Então, a partida com o Game 1, no caso. O Mewtwo não fez as plataformas pra... Belker? Boa, do culpa. Não fez as plataformas pra, tipo... Conseguir... Meter uma pressão mais safe, tá ligado? Ou fugir da pressão do porta-falco. É... Porque agora tá complicado. Ele é o Mewtwo, né? Ele tem ferramentas pra jogar safe e tal. Mas ele tá pra trás da partida. Apesar disso... Nossa... Ele arriscou ali. Não, e ele... E uma coisa que... Assim... Eu tô percebendo nessa partida... Ele tá tendo muita dificuldade pra lidar com o... O Down Tilt do Mewtwo. Ele tá tomando muito Down Tilt. O Down Tilt do Mewtwo é uma ferramenta... Magnífica, cara. Poxa, é um Spacing incrível. Saiável. Condor Starter, Space... Condor Starter... É tudo. Tá... Achei que... Achei que naquela situação... Ele ia preferir um... Uuuuuh... Achei que ele ia preferir um F-throw ali, mas... Nossa... Do jeito que o Mewtwo é leve, qualquer coisa mata ele agora. Cara, Mewtwo com o Max Rage, velho. É, mas tem isso. F-throw matou? F-throw matou? Finalizou? O Mewtwo conseguiu a vingança? Nossa, o Mewtwo ficou feliz. Com o Max, com aquele sorrisinho. Acho que tá um a um entre eles. Acho que tá um a um, né, Seth? É.